Eu sabia que esse dia chegaria. E torci muito para demorar. Mas chegou. Teremos que dizer tchau, a nossa querida e amada. Take the Pain Away. A música da intro que ficou no canal por quase dois anos. Virou uma marca registrada e ícone meu. Sim, ela é uma música do YouTube Library, que em teoria não tem direitos autorais, e pode ser usada por criadores de conteúdo. Sim, só na teoria mesmo. Porque na prática, eu e até youtubers com milhões de inscritos, estão levando copyright usando essas músicas. No meu caso, mais da metade do canal já tá com copyright. A música que já uso, que é a da intro. Ainda não foi reivindicada. Mas há alguns dias atrás, uma outra música que usei, da mesma cantora. Foi reivindicada. Então é só uma questão de tempo até essa ser também. Não posso evitar isso, não posso mudar a música dos vídeos antigos antes de receber o aviso. A alternativa que tenho é. Daqui por diante a música da intro será outra. Escolhi outra música, uma que não é do hipócrita do YouTube. E se ou quando, a música antiga for reivindicada, eu tiro ela dos vídeos. Sei que é estranho, eu fiquei bem triste com isso. Tentei falar de todos os jeitos com o YouTube, e falei com os atendentes e nem eles sabiam o que me dizer. Essa música tá no canal desde os primórdios, virou um ícone. Quem escuta lembra do canal, e ter que fazer isso parte o coração. Resumo, o YouTube cria as regras, o YouTube quebra as regras e você não pode fazer nada. Não importa o quão certinho você faça as coisas. Tomando cuidado com o que posta, escreve, fala ou mostra. Um vídeo meu levou restrição de idade, gente vocês me conhecem. Acham que eu faria alguma coisa proibida para menores. Olha o vídeo que levou restrição de idade aqui, eu consegui resolver, mas não me pergunte o motivo. Bem, infelizmente a vida é assim. Mas não vamos ficar tristes tá bem. Eu encontrei outra música, que tem uma letra muito bonita e combina com a vibe do canal. É muito diferente da anterior, sim, é extremamente diferente. Mas ela não é ruim. Só diferente do que estamos acostumados, dois anos ouvindo a mesma coisa e mudar não é fácil. Assim como foi chato ter que deixar. We On The Night, a primeira música de intro que tive. Ela era da Disney e eu sabia que tinha copyright mas eu gostava tanto que deixei. Mas contei que The Open Away, não vou poder fazer isso. Bem, a animação continua a mesma, pois a próxima repaginada do canal é só em 2023. Fiquem com a nova música. Não vou traduzir ela inteira, mas em geral ela diz, saia do meu caminho. Segue a mesma linha de músicas que gosto na intro. A anterior era, leve a dor embora. Mudou, sim mudou. Mas a mensagem continua positiva. Bem, me desculpem por essa mudança tão súbita, eu esperava só ter que mudar no próximo ano, mas o YouTube fez isso. Agora temos mais uma para a lista de músicas que vão se tornar nostálgicas no canal. We On The Night, para os mais antigos. E Take The Pen Away, que nos deixa agora. Vocês foram excelentes músicas, agora quem assumiu foi a. Get Out Of My Way. Em homenagem a Take The Pen The Pen Away, que nos acompanhou por tantos vídeos. O vídeo especial de 100 vídeos do canal, que tem a música inteira, vai continuar com ela, independente se o YouTube reivindicar ou não. É isso, eu sou Mal, a maligna mística. Dizendo-te ao a Take The Pen Away. Vou sentir muita saudade. F no chat.